Música Atacou aqui, se não acontecer nada eu ganho o jogo Tá, ele vai me empurrar, não vou conseguir ganhar o jogo ainda Porém eu vou deixar o Moltres aqui e ele tem que proteger a bandeira Eu consigo pisar o com Moltres ou com o Virizion Ele vai ter que atacar o Virizion de novo Vamos lá, Virizion Música Música Excelente Virizion Excelente Virizion Excelente Virizion Excelente Virizion Música 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 He 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 he... He 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 he... He 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 he... He 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 he... Excelente Zurizes! Excelente Verization! Excelente Verization SCREtwo